O corpo, a morte leva A voz some na brisa A dor sobe pras trevas O nome, a obra imortaliza A morte vence o espírito A brisa traz a música E a vida é sempre a luz mais forte E a vida é na gente além da morte Vem a minha música Vem no ar Ouve de onde estás a minha sobretudo Que eu pensei talvez não seja um lugar Vem na minha música Vem cercar do roubo, andar demais E tobejar Sofrem demais E ajudam o mundo a viver em paz Obrigada gente Vamos cantar O corpo, a morte leva A voz some na brisa A dor sobe pras trevas O nome, a obra imortaliza A morte vence o espírito A brisa traz a música A vida é sempre a luz mais forte E a vida é na gente além da morte Vem a minha música Vem voar Ouve de onde estás a minha sobretudo Que eu pensei talvez não seja um lugar Vem a mim, ó música Vem cercar do povo agrado em mais E todos já sofrem demais E ajudam o mundo a viver em paz E todos já canta, canta, gente Canta, gente E ajudam o mundo a viver em paz Obrigada, obrigada, filho Obrigada 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 Obrigada